As rodas culturais possam fluir Enquanto a resistência nós vai resistir Aê, vamos com força, não podemos desistir Eu só quero ficar tranquilo na favela onde eu nasci Caralho, vem geral, assim mesmo Caralho, duvido que uma de culpa é enorme Então agora eu deixo de falar e por favor não repete E tá ligado que é dois terras, não repete E soca só, deixa eu te mostrar a visão Tu não é interessante nem com um iPad na mão Tu não é interessante com um iPad na mão Porque você disse MC, mas não é do funk irmão Tá ligado meu parceiro que é sem vacilação Na moral, comanda na levada Já tá puxando o assunto de iPad pra mandar na decorada Que eu já tô ligado mano, vários MC faz isso Papo é reto mano, vamos manter no serviço Na moral, esperava mais de você Mas você não rima nada, não manda o proceder Papo é reto, pega a visão Não sei se tu conhece, mas na real é um DJ, não se mete Olha meu parceiro que é sem vacilação Só se tem ele porque ele é da mesma ralha que eu Então mano, pega a visão Vou mandar teu flow, na improvisação O papo é reto mano, esse é o devaneio Tu tá fazendo rima ou tu tá narrando roveio? Então saca só meu mano que agora eu tô lento Vou te mostrar uma coisa, eu mostro Tenho talento sem carro, por favor, com amor Respeita que o carro já tá cansado Tu quase virando avô Na moral, não se destaca É tanto rodo que daqui a pouco tu tá Olha a vaca, olha a vaca Na moral meu mano, pega a visão Relaxa mano, eu tô só na gastração Tu fala de vaca, então Eu vou falar pra tu, tua mina chegou e olhou pra tua cara e falou Mu, isso é casal meu parceiro Eu falo, nesse rodé eu viro gato mais um assinado Mu, mu, mu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Namorar menor, papo é reto, legal Vou mandar um freestyle agora no instrumental Por quê? Eu faço uma improvisada Pra que falar isso, mano Eu nem tenho namorado Ah, isso Primeiro rádio daquele jantar Cês ouviram, irmão, dizendo Se de um tempo é um tempo é um tempo é outro Demorado direito até um dos T Que vacilão Aqui família, tá bom, concentração Marulho, sempre aqui achou que foi um dos T Família MA Começou que Não, 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 calma aí, calma aí Não, mano, pô Na hora da danção, vocês querem ficar trocando ideia, porra Mas falta de respeito com os caras que estão aqui comandando o sangue deles aqui pra mandar beijinhos aqui pra vocês, tá ligado? Vou pedir de novo, mano. Barulho, cê tá aqui achou que foi o Destê, família? É isso aí, sem desmerecer ninguém. Barulho, cê tá aqui achou que foi o Caio, família? Caio? Destê? Tá vendo? Não é nem pra entender. Tá vendo? Cês querem me complicar, cê não gosta disso. Só mais uma vez, mano, pra não ter como, sobra de dúvida. Gostei? Calma. Cê não desmereceu ninguém, tá vendo como é que vocês são? Tá vendo? Gostei lá, zero. Solta, Didier Artuzão. Ai, não, pera aí, para aí, Didier Artuzão. Família, passar a visãozinha pra vocês, prestar mais atenção na batalha, tá ligado? Porque são vocês que como? Que juntos MC, tá me entendendo, mano? Não sou eu não, mano. Eu tô aqui já, tô analisando aí, mandando os caras. Mas isso não fica como? Sobre a minha responsa não, barulho. É vocês que estão assistindo. Tá me entendendo? Então vocês têm que dar bastante atenção. examples do local, mas isso é pra gente falar. Estim以able Marta esse cara no tempo! 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 Então, esperar um momento, mano Tu sabe que eu vou em caixa nesse beat Quando eu faço rima, quando eu faço verso Quando eu faço flor, meu mano Tu sabe que cada beat sai um hit É certo que no momento você não me acompanha Por isso você até fica chateado Porque quando você bate de frente comigo Você percebe que você é um banho e um vacaçado Mas calma, que agora posso atrapalhar Mas no momento, meu mano, você nunca que me ganha Porque você tenta bater de frente com dois ti Exceto que com essa cara, mano, você só apanha Por isso, então para de falar besteira Vamos começar na batalha, só rima sério Porque se não manda depois daqui Seu futuro vai ser lá pro cemitério Então se liga, meu mano, não falha Eu já tô de olho na batalha Vou te passar uma visão Acontece, o ser humano falha Você sabe como é, mas nessa taça A visão, você sabe, acontece na função Às vezes em bola, às vezes acontece A gente é humano, essas porra acontece Tá ligado, mano? Não é assim porque eu travei Acontece, de novo, travei Você não é se sem mais calma Papo é reto, mano Sabe que agora vou desenvolver Na batalha eu posso até falhar na rima O máximo, mano, mano, você falhou em nascer O bagulho tá sério, sem mistério Papo é reto, mano, você sabe que eu te amasso Porque eu tô amando na batalha, sabe eu te arregaço Você não é laranja, mano, fica só uma caça Mano, você se entende na linha Sabe que a culpa não é minha Eu nasci fora, o meu pai e a minha mãe Que fizeram uma porra que não era minha Tá ligado, mano? O cara não é meu Não acontece se o problema é teu Se teus partiam, eu vou a culpa em tu A culpa não é minha Mano, a culpa não é sua Mano, a culpa não é minha A culpa é do teu pai Que quando foi o pai ser tua mãe Devia ter usado camisinha O bop é reto, mano, sabe, tá ligado Que agora nesse custo ali você vai ser gastado Por isso que eu dou rima com gostei na rima, mano É sempre que no batalha você é amassado E deixa de ligar, meu parceiro Que eu chego na função Tô afastado mais de um ano do rap E eu tava lutando contra a depressão Pega a visão, deixa eu te falar Não é caô Mano, tu sabe o que ela tá ligada É isso Marinho pra essa batalha, família Mas se meus filhos Se indivinem, você me engana Vocês ouviram a rima dos MC Sabe a arquivarjeta Salve a roda cultural Não é isso Gruta o palma, gruta o palhoto Do meu lado esquerdo, eu tenho o cal Marinho só pra quem achou que foi o cal Família Isso aí Do meu lado direito, eu tenho o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Família Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê Marinho só pra quem achou que foi o Dostê